Olá, amores! Tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal do YouTube, onde você aprende sempre modelagem e costura comigo, Aurim Moda Pet. E se você não conhece o nosso trabalho, venha conhecer o nosso trabalho. Ensinamos a fazer modelagem e costura aqui no canal do YouTube e também temos cursos online. Mas, esta semana, eu queria te dizer que temos o quê? A nossa mega semana de modelagem para pet, tá? Mas, antes de falar sobre a mega semana de modelagem para pet, eu vou te mostrar o que vamos fazer hoje. Olha só, o nosso chapeuzinho da Disney. Aprendemos a costura, né? Agora, vamos aprender o quê? A modelagem passo a passo, utilizando o quê? Essas duas réguas, olha só, duas réguas especiais para moda pet. Olha só as réguas, lindas, né? Pois é, você vai utilizar basicamente isso, um esquadro para fazer o manuseio e é isso. Aí você me pergunta, nossa, Aurim, eu encontro essas réguas aonde? Então, você vai encontrar pelo site da Mundial Régua, que é especialista em réguas. Especialista em tudo que se diz réguas, tudo nesse sentido é com a Mundial Régua. Então, é só você acessar o link e procurar Réguas Moda Pet da Aurim. Está lá especialmente para você. E então, gente, olha só, vamos aprender o bonezinho, o chapeuzinho da Disney, mais antes. Se você não é inscrito, aproveita, se inscreva, deixa aquele seu joinha camarada para ajudar no canal, na divulgação do nosso canal. E queria te dizer que nossa semana na modelagem para pet está se esgotando, só tem esses dias desta semana agora, está acabando. Então, se você não se cadastrou ainda, ainda dá tempo de receber os conteúdos. O nosso link está aqui embaixo. Você se cadastra nesse link, somente se cadastra por esse link. Então, você acessa esse link, vai fazer parte, porque temos vários conteúdos. Ainda dá tempo de ser enviado para você. Então, não perca essa oportunidade e vamos modelar. Bom, vamos aqui, para fazer esse chapeuzinho, né? Vamos utilizar a cabeça do pet, tá? Aí, para você fazer, você vai vir aqui, olha. Vai pegar um centímetro acima do olho, até a nuca, tá? A nuca significa o quê? Aqui, ó. Você olha atrás da orelhinha e você vai perceber que o chapazinho tem que passar aqui por trás da nuca, tá? Aí, você vai colocar. No meu caso, deu 12 centímetros, tá? Coloco aqui, olha. 12 centímetros. Faço a marcação em cima e aqui. Pego o esquadro, tá? E faço a marcação. 12 centímetros. Pronto. Aí, desses 12 centímetros, eu vou pegar aqui, ó. A largura da minha alça, tá? Que é a parte das costas que vem na nuca. Eu vou colocar, porque eu não gosto de muito larga, tá? Ela vai ser 2,5 centímetros. Se a parte das costas é 2,5, a frente também 2,5. Fiz 2,5. O que que eu vou fazer? Vou vir aqui, olha. Já pego, deixo meio centímetro de costura e faço isso. Meio centímetro de costura, faço isso. Aqui, a frente também. Já fiz. Aí, vamos aqui, olha. Parei aqui, tá vendo? Aí, você vai pegar o 12 centímetro, divide por 2, que vai dar 6 e marcar o meio. Tá? Aí, você marcou o meio, você vai vir aqui, olha. Meio, meio da cabeça. Entre uma orelha e outra, tá? Na parte aqui da frente. Deu 7 centímetros. O que que eu vou fazer? Vou dividir por 2, 7 centímetros, porque minha folha está dobrada. Aqui é a dobra, tá? Aí, eu vou vir aqui, olha. Divido por 2, faço a marcação. Feito minha marcação. O que que eu vou fazer agora? Deixa aqui a marcação, ó. Lembra, não mexe nela. Vamos aqui. A parte da nuca. Olha só. Que é essa parte aqui, olha. Você vai vir aqui por detrás da orelha. Aí, aqui, olha. Tá vendo? A parte onde tem a orelhinha, vai passar aqui na frente a outra alça. Então, você vem por detrás da orelha, até o outro canto da outra orelha, tá? Deu o que? 11, 17 centímetros. 17. E eu vou dividir aqui por 2, né? Porque tá dobrada. Vou colocar minha marcação. Tá? Aí, eu vou vir aqui na parte da frente. Olha só. Do mesmo canto onde eu parei, tá? Vou vir na parte da frente, por cima do olho, e vou parar. Deu o que? 17 centímetros também. Parei aqui. Na parte das costas, você vai aumentar mais 2 centímetros, tá? A da frente, você deixa do mesmo jeito. 2 centímetros, na realidade, que vai se transformar em 4. Porque a folha está dobrada. 2 aqui e o 2 tá lá embaixo. Certo? Parei. Vamos fazer o seguinte. Tá vendo essa curva? Olha que linda que vai ficar. Vai fazer o quê? Na orelha. Você vai se centralizando, ó. Você pode rodar para todos os lados. Coloquei lá. E vem, olha. Fazendo a curva. Parei. Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar meu outro lado. E vou fazer a minha curva. Aqui nesse ponto de baixo, tá? Olha só. Parei. Por que, Aurí, que eu faço isso? Porque essa quantidade de 2,5 que você tem aqui, você vai descer aqui, olha. Retinho, da mesma maneira, tá? Parei. Certo? Porque tem que ficar meio torto. Que essa parte aqui, ele fica pra cima. Parei aqui. Aí, vem o quê? A nossa régua. Olha só. Coloca essa parte de dentro, tá? Olha só. Coloca a parte de dentro. E faz isso aqui, olha. Olha só. Legal. Aí, essa parte aqui tem que ficar reta. É só você acrescentar mais um centímetro e meio na pontinha e esticar. Olha só. Certo? Parei aqui. Temos as costas, que é a nuca, a frente. Tá? Aí, você vai vir aqui, olha. Tá vendo? O meio da cabeça. Você tem o meio, você vai subir daqui, olha. Tem essa marcação, certo? Você vai descer um centímetro, dá uma marcação onde você deixou dois e meio. Marquei. Aí, você vem aqui, olha. Marquei. Pega o meu esquadro. E coloca assim. Porque você vai ver os centímetros aqui da lateral que você tem que deixar, né? Aí, marca. Olha. Aí, você me pergunta, Aurí, como que eu vou saber? Não, é só você pegar. Coloca o esquadro aqui. Faça a marcação. Não tem importância a distância que vai ficar aqui, não. Sendo que vê depois pra você costurar. Tá ótimo, tá? Aqui, no meu caso, vai estar uns dois e meio, dois centímetros. Deixa eu ver. Dois e meio, tá vendo? Pronto. Parei aqui. O que eu vou fazer agora? Aqui tá a parte das costas. Vamos fazer a parte da nossa... Aqui, a nossa aba. Tá vendo? O que eu vou fazer? Vou vir aqui, olha. Aqui, dessa ponta, dois e meio, você deixa dois e meio, tá? De todos. Você vai deixando dois e meio. Por quê? Dois e meio. Aí, você pega a sua fitinha em pé. Faz a marcação de oito centímetros. Oito centímetros eu vou vir aqui, olha. De oito centímetros só, tá? Marquei, tá dobrado. Porque a folha já tá dobrada, vai dar dezesseis. Porque tá dobrado, entendeu? Oito centímetros, faço minha marcação. Aí, eu venho aqui, olha. Esse tamanho, é o tamanho, vamos supor que é o quatro. Você vai colocar o quê? Três centímetros. Pra frente. Três centímetros. Aí, você vai aumentando de um e um centímetro, tá? Os que você for fazer. Parei aqui. Aí, eu pego, olha. Coloco minha régua. Certinho, olha. Na marcação. Aí, vem aqui, olha. Arredondando. Entendeu? Arredondei. É só fazer aqui, olha. O biquinho. Arrumei, olha. Entendeu? Tem que ficar arredondinho. Parei aqui. Pega minha gola. Minha... Parei aqui. Pega aqui a parte da aba. Vejo o comprimento da minha aba que eu quero. Neste cá, esse é o número dois. Faz o quê? Quatro centímetros. Na realidade, ele esparia de cinco centímetros. Porque tem margem, tem costura aqui e costura aqui, né? Então, vamos colocar esse aqui de seis centímetros, tá? A minha aba. Aí, eu coloquei seis. Mais seis. Cinco. Quatro. Três. Parei. Vou fazer isso aqui, ó. Três. Aí, eu venho formando minha aba. Parei, gente. A minha aba. Por quê? Eu vou recortar. Deixando já a margem de costura, certo? Recortei. Tá aqui minha aba. Ela aberta vai ficar assim. Né? Igual na modelagem. Para depois encaixar aqui, tá? Aí, a frente. A parte da camisa. Vou recortar. Olha. Margem de costura. Margem de costura em tudo. Aqui é a parte onde vem o elástico, né? Margem. Pronto. Tá aqui o chapéuzinho. O que que você vai fazer? Você vai fazer uma elástico. Mas tem... Essa marcação da frente. O que eu vou fazer? Vou fazer uma marcação. Obrigada, meu amor. Oi. Oi. Vai fazer essa marcação. É. Aí tem essa marcação. Entendeu? Aqui que eu fiz, né? Que é o recorte das orelhinhas. Tá vendo? Aí você vai aqui, ó. Passa mais larguinha, né? Aí você vem aqui, ó. Marca aqui. E marca aqui, ó. Só. Tá bom? Marcou? Você pega o seu esquadro. Ó. Já tô com a caneta. Por quê? Ó. Forte. Deixa o meio centímetro de costura. Faz a outra marcação pra lá. Não pra dentro. Pra fora. Aí que que você faz? Vem aqui, ó. Dobra. E. Dobra. Agora você dobra para dentro, tá? Por quê, Aurí? Por quê que, olha? Aí você vai ali. Coloca a marcação em cima da marcação de novo. A outra marcação. Veja, percebe que aqui já vai estar o meio. Que vai ser a costura. Aqui, olha. Já vai ter a costura. Aí você vem aqui, olha. Só. Transfere. Tá? Transferiu. Pega sua tesourinha. Recorta com ela dobrada, né? Olha só, recorta. Aqui é a saída da orelha, do pet. A parte da nuca que tem um elástico. Recortar bem fininho aqui. Porque aqui, olha. É o meio da costura aqui. Tá? Vou abrir e vou recortar aqui, olha. Além de fora. Tá? Perceba que tem a pontinha, olha. Tá vendo? Na hora que você colocar, sobrou a pontinha, o biquinho. Tá vendo? Porque na hora que você vai costurar, ele vai ficar aqui em cima. Aí vai ficar certinho. Beleza? Pronto. Olha aí. A parte de fora. O meio da cabeça. Deixa eu abrir aqui. Vai ficar assim. Sendo que esse é cortado duas vezes. A parte é cortada quatro vezes, que é separado. Aí temos a aba. Certo? Faltou o que, Aurí? Faltou essa alça aqui do velcro. Tá vendo? Tem um velcro. Então, vamos lá. Como que eu vou saber o tamanho dela? Vou vir aqui, olha. Peça bem atenção. Você vai pegar o seu cachorrinho. Você encontrou as duas aqui, né? A das costas e a da frente. Aí você vai vir aqui, olha. Deixa um centímetro pra cima. Passa em volta até o outro final da orelha. Deu o que? Treze centímetros, tá? Aí você vem aqui, olha. Risca. Risca. Treze centímetros. O que que eu vou fazer? Vou dobrar minha folha ao meio. Né? Treze centímetros. Você vai recortar aqui. Porque é a minha alça, tá? Do velcro. Aí você fala assim. Como é que eu vou saber a largura? A largura é a largura do seu velcro. Entendeu? Que você vai utilizar. Aí você coloca. Aí você sabe muito bem que pra cachorros pequenos tem seu velcro fininho, né? Então, você vai colocando da medida do velcro. Pronto. E a partezinha aqui da orelha. Como que eu faço a orelha? Essa parte da orelha vai me dar muito trabalho. Olha só. Tá vendo isso aqui? Olha isso. O que que eu fiz? Opa. Corteio. Temos o que? A orelha. Que vai ser colocada aonde a orelha? Vai ser colocada aqui, ó. A orelha. No meio. Aqui temos a aba. E aqui temos a alça. E é isso. Aí você me pergunta. Onde eu encontro essas réguas? Com a empresa Mundial Réguas. Especialista em modelagem de... Aí você me pergunta. Onde eu encontro essa régua? Com a empresa Mundial Réguas. Especialista em réguas e gabaritos. Essa régua é especial para moda pet. Então, você vai encontrar de tudo. E esse esquadro é deles também. Só que é vendido separadamente. Não faz parte do kit de pet, não. Tá? Esquadro separado. E é isso. Super beijo. Tchau, tchau. Tchau.